Pessoal, tutorial rápido aqui, comentei num grupo que eu tinha feito isso, muitas pessoas pediram que eu realizasse um tutorial. Nós vamos enviar para o Telegram mensagens através do bot, usando o próprio Laravel. Então assim, quando houver algum erro, alguma eventualidade que lançava uma exceção, nós vamos receber no Telegram. Através do sistema de bot deles, tá? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é criar o bot. Como nós fazemos isso? Nós vamos na busca global do Telegram, que fica aqui no canto superior esquerdo. No campo de busca, você vai buscar o botfather. O que é isso? Então, bot que cria bot, é o pai dos bots. Então todos os bots são criados aqui. Você procura ele por esse link aqui, incluindo o arroba. E você vai achar o pai dos bots, tá? E aqui nós temos diversas opções, ó. Novos bots, novo bot, os seus bots. E aqui você coloca o nome do bot, você altera, né? O nome, a descrição, o texto sobre ele, a imagem, os comandos. Os comandos você pode até personalizar no seu backend, tá? Mas não é o escopo desse vídeo. E deletar o bot. Aí, em outras opções, você tem o token, você pode gerar um novo token, revogar aquele. Opções de in-line do bot, né? O bot mostra opções, o outro teclado, ou uma lista de opções para o usuário clicar. Não vai ser o nosso caso, tá? Tem outras opções aqui que eu vou citar aqui no nosso caso aqui. Primeira coisa, então. No bot. Beleza. Aí agora ele pergunta qual é o nome do bot que eu vou usar. Eu vou usar info. Maravilha. Ok, agora nós temos que dar nome de usuário para esse bot, tá? Prestando atenção, que esse nome de usuário tem que terminar com a palavra bot. Ele dá um exemplo aqui, ó. O bot, que é o underline bot. Deixa eu terminar com a dica, vamos lá. Info, Maravilha, bot. Beleza. Se tiver algum bot com o nome que nós escolhemos, ele vai pedir, ele vai dizer, olha, esse nome não está disponível. Por favor, escolha outro, tá? Mas aí nós temos aqui uma informação muito importante. O token de uso do nosso bot. Então, vamos aqui, ó, este token, tá? Então, nós vamos primeiro fazer. Vou pegar esse token. E no browser. Olha, aqui tem a API do Telegram, aqui tem tudo que nós precisamos. Então, nós vamos usar aqui o getupdates, tá? Getupdates. Então, nós estamos aqui, pegar esse endereço aqui, ó, aqui tá falando, ó, bot, depois do bot, vai ver o token inteiro, depois o nome do método que nós vamos usar. Então, aqui, getme. Ele vai dar a informação do bot, ó, o nome dele, o nome do usuário e ele é um bot. Beleza. Agora, nós temos que chamar o nosso bot. Tá vendo aqui o bot, aqui, ó, vamos ter uma pequena interação com ele. Tem aqui o link dele, eu vou acessar ele. Então, botão começar. Vamos lançar uma mensagem pra ele. Show. Aqui, agora, ele vai pegar o método getupdates. Beleza, nós temos um chat aqui com o nosso bot, tá? Chat privado. Então, o próximo passo é criar um grupo. Vamos criar um grupo aqui, porque o nosso bot não vai conseguir mandar mensagem privada pra gente. Vamos criar um grupo. O grupo pode ser privado. Então, ninguém vai entrar se não tiver o link, se não tiver o link de você não adicionar, tá? Vamos usar um grupo. Criar um grupo. Como você já... Já... Já fez a interação com o bot? Então, você pode chamar ele aqui, ó. Info. Isso, tá aqui, ó. Beleza. Agora, nós vamos criar uma interação. Teste grupo. Vamos atualizar aqui a página. E aqui nós temos, ó. Aqui foi o chat privado, ó. Chat privado. E aqui, nós temos aqui, ó. Mensagens. Chat. Chat grupo, tá? Eu vou pegar esse ID aqui. Que nós também vamos precisar. Vou pegar esse ID aqui. E vamos precisar do token do bot. Vamos aqui, agora, criar um projeto. Laravel. CD projetos. Info. Laravel. Opa, Laravel. Vai, cara. Onde já tá tudo em cache? Eu acabei de fazer um teste. Então, você rapidinho a sua instalação. show de bola nós vamos agora pegar o nosso php pegar um novo projeto nessa mesma pasta sim o que nós vamos fazer agora nós vamos atualizar o nosso projeto como assim nós vamos usar o monologue que já vem no Laravel só que o monologue que já vem no Laravel é desatualizado eles travam a versão para usar só aquela versão não tem como ser atualizado já abriu uma issue no Laravel vamos ver o que nós vamos fazer na próxima versão então o que nós vamos fazer aqui vamos pegar esse ram essa classe aqui monologue tem caso para tudo aqui é fire php cadê que mais fttt mongoDB então tem muita coisa aqui até o pusher também cadê o pusher pusher tem o redis tem o sede grid que a gente para o e-mail né então slackware slack desculpa tem um bot para slack também nós vamos usar aqui esse aqui ó tá eu vou pegar essa classe vamos copiar ela copiar copiar joga nosso projeto então aqui nós estamos aqui tá eu sei eu sei mas agora não essa parte tá vendo ó agora aqui o monologue tá aqui de cima monologue tá tá aqui vamos criar essa classe aqui new classe php telegram bot handler beleza tá copiar e colar eu vou deixar essa classe aí que nós vamos precisar dela daqui a pouquinho tá vamos lá hum aqui na nossa app vamos criar uma outra diatória chamada services e essa aqui uma diatória chamada log tá e aqui vamos usar uma classe chamada log telegram e ela vai estender vai estender vai estender telegram show de bola que que acontece essa classe aqui tá aparecendo essa classe aqui ela tem um método chamado write só que esse write ela recebe muita informação muita principalmente principalmente essa daqui então nós vamos sobrescrever esse método tá vamos levar a sobrescrever esse método ok vamos colocar aqui ó public um cadernoite 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 o ternoite cadernoite 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 O que é que essa O que é esse código que está fazendo? Ele vai receber uma rede de informações Nessa rede tem o nível do log Se é um Info, se é um Erros Se é um Warning Ele vai receber a data também Que é um objeto que eu vou fazer Então eu vou formatar ele Formato Brasileiro E aqui mensagem Qual é a mensagem que ele está me trazendo Se por acaso houver um contexto Esse contexto tiver uma exception Aí eu vou pendar E concatenar O arquivo Que essa exception vai me trazer E a linha Onde ocorreu o problema E aí eu jogo de volta Essa chave aqui E jogo de volta na classe Para ela transmitir ao Laravel Perdão Para emitir ao Telegram Só que ainda não está completo Precisamos Nós não queremos sair Nós precisamos alterar nosso ponto Para o ponto env Vamos colocar aqui Duas Duas chaves aqui Chat Chat ID Bot ID Tá Lembra que eu falei que a gente vai precisar de isso Então vamos lá Cadê Aqui nós vamos pegar aqui Nosso 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 chat Atendi Só por seguração Vou colocar entre aspas Nosso bot Vou pegar aqui a pin dele Telegram Tá aqui Beleza Agora o que nós vamos fazer Cadê o Terminal De praxe Laravel Tá de pé Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que eu vou fazer Aqui Isso é isso aqui Tá lá Laravel Tá de pé Vamos voltar aqui no browser Local host 8000 Beleza Laravel tá de pé Então vamos aqui na Nas nossas rotas Ups Web Log Tá com medo que ele fizesse Não tem problema não Teste no grupo De log Laravel Beleza Vou fazer uma rodagem aqui Cadê Opa 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 Ah Falta um detalhe Aqui Falta alterar o arquivo Configure o Configure o login Esse arquivo aqui é muito importante Deixa eu explicar como ele funciona Aqui tem os canais que nós vamos usar pra Fazer o login Tá Então o que nós temos que fazer aqui Vamos criar um outro canal Aqui por exemplo Tá Configurado pra usar o daily O daily ele cria arquivo de log Tá 14 dias E aí nós vamos pegar isso aqui Eu vou duplicar Vou chamar de Telegram Beleza Vou pegar um outro Pegar isso aqui Essa parte aqui Consome Drive vai ser Monologue Tá Aqui ó Também vamos usar a nossa classe de log E aqui nós temos Aqui é channel Vamos tocar channel Aqui vai ser o nosso chat Aqui vai ser a API key Esse é o nosso token O que isso aqui quer dizer Essa classe do Essa classe aqui do Monologue Ela recebe Dos parâmetros obrigatórios No construtor A API key e channel Que seria o grupo Então nós configuramos isso Tá Agora que eu volto pra lá Então nós temos aqui Configurado o chat E o bot Tá E a classe que vai ouvir Quando houver algum problema Tá Então nós vamos fazer agora Nós vamos voltar pro No grupo O que aconteceu aqui O que aconteceu aqui Ah Outra coisa que eu esqueci Telegram Então Vou jogar pro diário E pro telegram Você pode colocar só o telegram Não tem problema não Tá Isso aqui tem que ser um array Então você pode remover isso aqui E jogar tudo pro telegram Mas aí não vai gerar no disco Tá Então agora O gole vai funcionar Percebi aqui Já recebi Teste no grupo de lara Logo de lara vel Agora vamos modificar a mensagem Cadê o root Vou colocar aqui Teste 2 Vamos Temos um tempinho pra chegar Mas chegou Teste 2 Agora vamos provocar um erro Teste 2 Ponto em vídeo Não sabe Se funciona Ou não Vai receber Aí aqui eu tenho A mensagem Eu tenho o arquivo E eu tenho aqui A linha Não sei se dá pra aumentar Não dá pra aumentar não Então assim Qualquer coisa Pode ser até provocar um erro Aqui eu tenho o tipo de erro Aqui eu tenho o tipo de erro Não é o tipo de log nível de informação e eu Não sei se dá pra mim Será rapidinho Show de bola Tá Muito útil Receber direto A mensagem de usuário E aí tá por erro É o que eu fiz de uma aplicação exente que eu apliquei isso, os usuários ligavam para mim e falavam tá com problema, eu já tô sabendo, fica calma, a solução já tá subindo para a produção, então consegui até reduzir em 30% a chamada de usuário que tá com problema, já tô sabendo, já recebi aqui no meu celular, já tô sabendo, já corrigi, já tá pronto, então assim, foi ótimo, tá, é uma super ferramenta, a gente precisa aprender a usar a tecnologia a nosso favor, principalmente, tem trabalho com tecnologia, tem que saber usar a tecnologia a seu favor, tá show, valeu, até o próximo.